Então, vamos começar o passo a passo desse laço, a nossa segunda aula de laços para iniciante. E como eu sei que nem todo mundo tem o gabarito, e como eu sei que tem gente que tem dificuldade de fazer o laço cruzado à mão livre, hoje eu vou ensinar pra vocês de uma forma que vocês não vão ter dificuldade mais, gente. Por favor! Começo com dois pedaços, eu escolhi essa cor aqui porque eu gosto muito. Dois pedaços com 19 centímetros, tá bom? Dois pedaços com 19 centímetros. E o que que nós vamos fazer? Selar a nossa fita, ó. Vou fazer tudo bem com carinho pra vocês aprenderem, tá bom? Bem devagar também. Marca ao meio, ó. E aí vocês vão fazer com essa outra aqui também. Sela. E marca ao meio. Gente, se vocês ouvirem barulho, é vizinho, tá? Tem vizinho construindo, como sempre, né? E aí sempre tem barulho, tá bom? Marcar ao meio, olha o que que vocês vão fazer. Vocês podem tá vindo com uma cola e passando aqui. Mas eu prefiro fazer assim, olha. Porque eu sou dessas, né, gente? Eu sou prática, eu sou rápida. Eu passo um pouquinho pra lá. Passo um pouquinho pra cá. Certo, olha. Um pouquinho pra lá e um pouquinho pra cá. Venho com o meu esquerdo e dou uma seladinha aqui. Ó, aqui da mesma forma. Selo. Aqui também. E vou fazer isso com este outro. Ó. E aqui também. Tá vendo? Bateção e cachorro latindo. Só faltou os meninos gritando e as mortos, né? Mas estamos por aqui. E aí ficou assim, tá vendo? Não vai soltar mais o que vocês fizeram. Vai ficar assim. Tá vendo? Aí vocês conseguem trabalhar. E eu não gosto de passar cola pelo motivo que você tem que trabalhar rápido. Senão a cola endurece e fica um trabalho mais grosseiro. Fica difícil, entende? Então, ó. Você vai pegar os dois pedacinhos. E agora que são elas. Você vai virar uma emenda pra outra. Ó. Emenda. Com emenda. E vai virar assim. Aí você vai pegar o que, ó? Ponta com ponta. Tá vendo? Você vai pegar a ponta. E vai colocar aqui. O que que você vem e faz? Olha. Passa só um pouquinho. Mas na mesma altura. Tá vendo, ó? Passa um pouquinho na mesma altura. Você só coloca o bico de pato aqui, ó. Segurando. Vem aqui. Pra não ficar feio. Nunca pode. Esse aqui tá junto. E esse aqui tá aberto. Ou os dois tá muito juntos. Junto assim, ó. Passado ou não. Tem que vir aqui na mesma sequência, ó. Um pouquinho só. Biquinho com biquinho. Tá vendo? E aí a gente coloca aqui agora. Bico de pato. Como que eu vou achar o meio disso agora, Lani? Você vem aqui, olha. E dobra. Bico com bico. Ó. Aperta, vinca. E passa o isqueiro. O nosso amigo aliado de todas as horas é o isqueiro, né? Aqui. E agora vamos alinhavar. Você vai ver a marca, né? E vamos alinhavar. Se você quer... Que ele fica com a dobrinha pra cima, você tem que começar a alinhavar de baixo. Que aí ele vai ter esse efeito assim, ó. Pra cima. Que aí ele também vira pra cima. Se você quer ele pra baixo, você tem que começar a alinhavar de cima. Tá bom? Ó. Vê se vocês entenderam. Se eu alinhavar por aqui, ó. Um, dois. Só pra vocês terem noção. Quando franzir essa parte vem pra cima. E automaticamente... E ele vai ficar viradinho pra cima, ó. Agora, se você quer ele pra baixo, você vai vir pra baixo. Igual eu quero ele pra baixo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontos. Percebe que de tanto treinar eu consigo fazer os gominhos iguais ou quase. Tira o bico de pato. E aí, você franze ele assim, ó. Na agulha. Pra você ajudar um franzido bonito, ó. Franze na agulha. Passa a linha. E faz o seu arremate do jeito que você preferir. Pronto. Puxo, né? Pra dar aquela arrumadinha. Vocês sabem que eu sou totalmente a favor dessa arrumadinha. E agora, nós vamos botar o bico de pato aqui. Olha, se eu alinhavei pra cima, ele ficou abaladinho pra baixo. Tá vendo? Agora, se você quer ele, que ele fica assim, ó, viradinho pra cima, você começa de baixo pra cima, tá bom? Eu gostei dele assim. Agora, a gente vai pegar o bico de pato. Esse aqui, bico de pato, é o 5.5 daquele jacarezinho normal, tá bom? Bico de pato. Cola. Poca a cola pra não ficar esburrando. Coloca aqui embaixo. Fica segurando pra você sentir que o bico de pato colou mesmo, tá bom? Ó, fica segurando assim. Que aí você sente que o bico de pato colou. Muitas vezes vocês falam que a cola quente não segura, porque vocês só colam e deixam. Até a cola super bonde, quando a gente vai colar, a gente tem que segurar. Então, a cola quente também. E ela esfria muito rápido, né? Agora, fita número 2, a minha eu já deixo selada. E, ó... Acabamentozinho. Gire. Bota um pouquinho de cola aqui embaixo e arruma. Segura um pouquinho. Gente, parece que... Ai, vai dar muito trabalho ficar segurando, arrumando o laço. Mas isso é porque eu tô gravando pra vocês. Quando vocês já tem o costume, pegam o costume de fazer isso, não fica trabalhoso mais. Vocês percebem que vocês conseguem produzir rápido, sem ter tanto trabalho. Igual aparenta ter no vídeo. Ai, segura. Ai, isso. Não. Não é trabalhoso, tá? O que faz é você ter um trabalho com mais qualidade. E aí, ó... Pronto. Aqui, eu venho e passo cola quente. Ó, percebe que eu não gosto que a fita vem só até o meio do bico de pato. Ó, tem gente que encapa só até aqui. Eu gosto que ela vai na base todinha lá pra dentro, ó. Eu ainda passo o dedo pra mim saber que colou bastante. E eu corto de um jeito, deixa eu... Aqui, ó. Que fica essa dobrinha assim, ó. Porque eu pego a tesoura e coloco lá pra dentro assim, ó. Olha que trabalho bonito que fica. Você não vê onde que começou, onde que terminou, olha. Fica todo embutidinho. E assim está o nosso laço cruzado. Olha, você pode colocar a borrachinha aqui e você pode decorar, que vai ser o caso desse. Eu vou decorar ele. Olha que lindo. Tá vendo? É um laço cruzado, fácil, rápido, sem gabarito pra vocês. Eu vou decorar ele também pra ficar desse jeito. Mas o que eu quis mostrar pra vocês é como fazer um laço cruzado. E aí você pode tá decorando ele do jeito que você quiser, tá? Pode colocar só a manta aqui. Pode fazer um bordado de pérolas que fica lindo. Pode colocar florzinha prensada que eu amo. Tá vendo? Aí esse é o passo a passo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês aprendam a fazer ele. e que Jesus abençoe a vida e a venda de vocês ricamente. Tá bom, meus amores? Um beijo e fiquem com Deus.